Bem, vai lá ver se é rapaz ou rapariga Que eu não tenho coragem Se é rapariga ou este, a minha mulher vai já pôr-me com medo Tem que ser barão, barão Pintoia! Deixa eu me ver Ai, que rapagão, olha, olha Tenho a parte tão clarinha Até parece o Zé Ribeiro É o teu curtinho provado de bambar Cala-te aí, ó, pouquinho Pode-te chamar Afonso Ou não me chamem Henrique Ou ainda vais ser rei Rei de Portugal, cara Ai, criancinha, manda-me cá um maestro Leva-o à mãe, pá, leva-o à mãe Leva-o à mãe Pronto, anda cá Eu vou querer a melhor educação para o meu infante Chama-me o Egas O Egas Muniz Vai ser seu anjo, doutor, mestre, todo Traz o óbvio Oh, meu conde O da pastelaria Ou o do prêmio 9 Não, da pastelaria Eu é que ainda te faço aqui uma lobotomia, meu desgraçado, à espadeirada O da corda ao pescoço, pá Tras-me o óbvio Tras-me o óbvio O Fidalgo, Egas Muniz O Fidalgo, Egas Muniz Mestre, Aio, doutor Egas Afonso, será aprendiz Não andará mais às cegas Não andará mais às cegas Egas Muniz As mentores Tu vais ensinar moço Mas ainda vais acabar Com uma corda ao pescoço 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 Estava-se e esclarece Egas Diga Vais ensinar tudo ao meu filho Tudo Mas quero matemática a sério Ou este Conta boada Línguas estrangeiras Estou bem Latino Inglês técnico em inglês. Oh, 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 senhor Conde, desculpe lá, mas eu também vou ser avaliado pela ministra. Oh, 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 Egas, essa já foi à vida. Ah, já. Arranjaram uma escritora de clube? Ah, a bênção do mestre sindicato? Bom, menos mal. Egas, quem ou a melhor educação? Todo. Ginástica. Esgrima. Luta corpo a corte. Já está-te a melhor a mandar-lhe para o colégio militar. Oh, é que é de calça. E mais. Quero que aprenda música. E bordados. E a por mim. Oh, 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 oh. Oh, pá, cala-te aí. Oh, 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 Maria Zinhos. Oh, 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 oh. Já agora que roxa é não. Egas, quero que faças dele um homem. E de roxa? Oh, beijo. Aos dezesseis anos, se for preciso, has de levá-lo às meninas. Então leva aos treinos. Para não ficar com aquele jeito lá. Porquinha. E depois, Egas queria pô-lo a estudar como coreiro na Culegiada de Oliveira. Parece-me bem. Não sei. Até se poderia erigir uma capela à São Nicolau. Por exemplo. Era uma ideia. E depois até se podia fazer umas festas nicolinas? Erguer um pinheiro? Erguer não. Entre raras. Eu gosto mais enterrado. Descontando isto. Descontando isto. Às tantas até se poderia fazer umas apresentações? Umas danças? Isso não tem interesse nenhum. Quem é que pagava a bilhete para ver uma coisa destas? Como é que é? Sá, as tantas também tens razões. Bem, agora tenho-lhe de tratar do batizado. A mulher! Quem pagava a consciência? Ó Sr. Conte. Não é melhor registar a criança. Porque ainda vão dizer daqui a 900 anos Que o Afonso nasceu em Alpendurada, Santo Tirso Ou até Vizinho Isso ainda vai fazer correr mais tinta que a Fernando Ruas tem no Vigado Tronco! Preciso de descontrair Já me amei os jograis Eu vou-me sentar ali Para ver melhor esta porra É muito que já Arraudar-vos que eu tenho nisto